E aí galera, vamos fazer uma rotazinha daqui do Hospital HU até o Shopping Pátio, bora? Vamos que vamos! Então você que tá ali no HU, pega essa via à direita aqui, né? Quem vai para o centro vai por cima ali do viaduto, quem quer entrar na via expressa pega lá na frente do HU, pega para a direita E pega a via do meio, que é a via que vai passar aqui pelo túnel e que vai sair na via expressa, tá certo? Aqui a gente já tá saindo do túnel que vai sair justamente na via expressa Bom, daqui já é via expressa Vamos em direção ao Shopping Pátio Esse é um videozinho curto aí, mas... Conteúdo feito pra vocês Pra quem não me conhece, eu sou Elias Santos do canal Força Natural Vocês podem deixar seus comentários aí O que é que vocês acham do nosso canal Se você gosta de passear com a gente, pelas ruas de Maceió Já chega também nos ajudando, deixando aquele like aí, é importante, tá? Então se puder, deixa aquele like aí pra gente, a gente agradece muito Se inscreva no nosso canal também Tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo Se você gosta de vídeo de rua Vídeo da cidade Nós estamos na cidade de Maceió, nós rodamos sempre Por dentro da cidade, nas ruas e avenidas Trazendo o melhor pra vocês aí Já passamos ali da entrada do Distrito Industrial Luiz Cavalcã Então galera, sejam todos Sempre bem-vindo ao nosso canal Sempre você tá convidado a sentar aqui na poltrona aqui Viajar com a gente Na telinha do seu celular Em frente a sua televisão aí Seu telão, Smart TV Às vezes não é nem Smart TV, mas você coloca aquele equipamento, né? E ela roda como Smart TV Eu não sou, não tô ganhando nada pra fazer divulgação Mas eu comprei O Smart Box da Aquário Aquário Box, né? Que ela transforma a televisão que não é Smart TV em Smart TV É o Winbox E eu tô muito satisfeito Primeiro eu comprei um lá pra minha casa Que eu tenho uma televisão que não era Smart TV E ela tá fazendo um papel muito bom Sem problema nenhum Não trava nem nada Roda bem pra caramba Aí depois eu comprei um pra dar de presente à minha mãe Que a televisão dela também não era Smart Aí eu comprei E daí ele apresenta ela E lá tá rodando direitinho Ela assiste, inclusive, alguns vídeos Ela gosta de assistir Na telona dela lá Tá certo? Usando o O Box O TV Box Da Aquários Depois manda um cachê aí, Aquários Já estamos chegando aqui próximo do Campo do Corinthians, né? É aqui do lado esquerdo E ali na frente já o Shopping Pad Galera, nós fizemos esse videozinho curto, né? Foi de lá da porta do Do HU, né? Do Hospital Universitário Até A entrada do Shopping Pad E eu quero imensamente agradecer a vocês Que estão sempre conosco, tá? Muito obrigado Vocês estão vendo que A visão apontada pra Pra região da praia Tá mais clara, né? E menos as nuvens escuras Do que Apontada pra A região oeste aqui Região É... De União dos Palmares Pra aquela região ali Quando a gente olha pra aquela região Tá bem escuro A chuva tá vindo E... E a gente vai ficando por aqui Tá certo? Finalizando esse video E agradecendo a vocês aí Por estar sempre conosco Aqui no canal Força Natural Tá bom? Não se esqueça de Antes de sair Deixar aquele like Pra o seu amigo aqui Deixar aquele comentário aí Nos nossos vídeos Ajuda muito a empolgar a gente, né? Que faz esse trabalho tão solitário E... E a gente só tem estímulo Se vocês estimular a gente A continuar fazendo esse trabalho Beleza? Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Tenham um ótimo dia Uma excelente sexta-feira Sextou, né? Vamos que vamos Pro final de semana Grande abraço Tchau, tchau Fui! Tchau